pessoal olha o meu milho aí depois de um mês né por dia um mês de plantado o resultado dele como ele tá bonito e só uma coisa que passou muito tempo aqui sem chover aí ele ele não sentiu muito porque porque aqui ó meu solo por isso que eu digo para vocês eu sempre em quase todos os vídeos de plantação eu sempre falo vocês deixar uma cobertura a minha cobertura aqui é que fez a diferença porque choveu aqui já faz três dias que chove chove a maioria chove de noite de dia sol aí o milho gosta de mais disso de água e só o que ele gosta então veja que ali ó tem uma cobertura de palha seca então isso que deu de que deu diferença na minha plantação que mesmo que não choveu passou bastante tempo sem chover mas o meu solo aqui ele ficou um pouco úmido caso aqui ó o mato aqui é segurou a retenção da água porque o sol ele faz evaporar água então como tem cobertura aqui o meu milho ele não sentiu tanto tanta falta de água ó como ele tá verdinho tá vendo bastante verde um mês um mês de plantado ali faz um tempo aqui sabe que eu não que eu não dou uma uma geral aqui mas essas torceirinhas de mato aqui eu vou ter que arrancar ela sabe o mato aqui ele tá grande assim porque eu deixei mas já era para eu ter arrancado já ele aqui sabe porque desde a primeira vez quando eu plantei eu não arranquei essa esses capim aqui eu deixei mas era para eu ter arrancado mas veja como tá bonito o milho ó tem adubo químico crepes não tem nada de adubo químico aqui tudo adubo orgânico é muito bom adubo orgânico pessoal só que o meu é o meu eu eu não coloquei ele ele sólido eu coloquei ele em líquido né mas veja como ele tá saudável a gente conhece o milho quando ele tá saudável é pela cor dele né que ele tá bem verde veja que ele tá bem verde não sei se aí vai dar alguma diferença na imagem que eu a imagem do telefone não é feito pessoal nem feito feito na hora mas a gente observa o milho quando ele tá legal por a o pela cor né e pela pela gosto da grossura do pé né do milho veja que ele não tá fino ele tá bem bastante grosso ó um faz que nem a gente de aqui um pelo outro né um pelo outro tudo grosso ó ó como eu fiz para vocês tem bastante palha aqui ó palha seca e é interessante isso aí ó ó e esse milho aconteceu 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 o seguinte eu a plantei mais ali mas não nasceu porque quando eu plantei ali eu dei foi dois dias de diferença eu não me engano desse só que ali não nasceu porque foi água quando eu plantei esse daqui foi muita água muita água mesmo aí depois que ele nasceu muito sol então uma hora foi muito muita água e outra hora foi muito sol então teve uns imprevistos mas esse daqui se comportou muito bem aquele dali já era porque o solo ali encharcou de uma forma bem porque como ali é muito a terra não é uma terra arenosa é a gila né como é que esqueci o nome agora mas ali não é uma terra assim que tem que tem muita areia né na verdade né então ali o solo segurou muita água e tem ficou muito retida a água então não deu deu errado ali mas é isso aí pessoal também vou deixar aí para vocês no final do esse vídeo aí o passo a passo de comer o pranto então é isso aí pessoal gostou do vídeo se inscreve deixa aquele super like valeu espero vocês no próximo vídeo